mas tem que ir para dormir porque amanhã a vaca andando na rua Maranhão eu tenho perguntas amanhã tem paciência eu tenho que admitir eu acho que a gente já estava a sentir falta de ver aqui um vídeo da Olga do Brasil inscreva-se no canal mano sem mais demora sempre quis fazer essa viagem partiu no nordeste como é que a Olga que está tanto tempo no Brasil ainda foi para o nordeste olha a cara dela gente que está velho agora lá ver esse vídeo bicho link do link do vídeo está na descrição eu não conheço ela eu não sei como gravar o vídeo aqui na verdade vou me divertir de montar obrigado minha primeira comida de hoje 7 da manhã e eu li a Olga dar esse rolê sozinha quero tirar os meus óculos para vocês não ver a minha cara enxada, enxada tá bom somos já família né bom dia estamos indo para onde vocês não vão acreditar vocês vão acreditar vocês já leram na capa do vídeo né então a mala está pronta eu peguei só essenciais 1, 2, 3, 4, 5 fantasia para São João e coisinhas agora só faltou não perder o ô e bora para o gostoso lindo e maravilhoso o nordeste o cara deve ser muito bom você sair com pequenas roupas e seguir o mundo sabe deve ser muito bom ah ela está vindo de quê? está vindo do sul né cheguei e entendi que vocês nem sabem na verdade ainda em qual estado eu estou indo só falei nordeste e não falei estado vai ser surpresa né agora cheguei em Campinas porque não tem o direito né de Santa Catarina para o nordeste pena que vai demorar uns 450 milhões de anos humm, parfums pode ser, pode ser humm, brother, humm para o homem por enquanto funcionários não vê né essa vai ser a minha melhor ficarice agora sim corre russa, corre e esse aeroporto em Campina Grande tem um nome já esqueci é muito engraçado, até um pouco esquisito vila lobos vira latas copos virados eu não lembro vira copos copo virado cueca virada eu não sei quem inventou esse nome? a gente vai esperar o nosso próximo voo 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 tá difícil galera não me julgue eu tô sem maquiagem eu dormi 4 horas não consegui dormir direito tô muito ansioso sobre viagem você dorme 4 horas e ficas assim eu quando durmo apenas pelo menos 2 horas eu fico filé todo mundo está pode me notar minha camiseta em viaja em viaja cadê minha banana vamos almoçar vamos almoçar gente vamos almoçar é claro também tô cagado de fome ai gente que bom viajar na pautrona premium brincadeira eles me deram pra sentar aqui só porque só até esperar até o banheiro vai ser liberado funcionários rindo tudo o que a gente gosta cheguei no rio janeiro cheguei meu povo e sabe o que eu vou dizer mas que marmormar mas que marmormaço tem marmormaço né é abafado aro úmido e quente nossa tô dormindo ainda tantos horas de voo o brasil gigante né nessa capital nordestina quando você sai do aeroporto todo mundo quer você levar pra outra cidade pra você ver outra coisa um monte de galera lá tá chamando pra embarcar nesses vans pra ir pra outra cidade sujeito a guinchó guinchó uma outra língua local é português isso é guinchá é também gente mas que é umidade caramba absolutamente outro clima parece que eu estou no meio de floresta amazônica aliás 5 minutos eu sinto a temperatura não é muito alta mas é umidade e eu já tô começando a sentir alguma coisa nessa pele quentinho no destino e quantos horas a gente vai pro viajar 4 horas 4 horas ixi Maria mas vale a pena vale 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 tô testando se eu tô entendendo seu sotaque por enquanto tá entendendo tudo tá entendendo tudo não achei difícil tá gostado meu ônibus 4 horas de viagem cara eu ia amar 4 horas de viagem eu ia amar sabe ia dar uma soneca uma leitura ia amar essa menina entrou agora mesmo no ônibus e falou boa tarde e passou pra sentar no seu lugar e eu não conheço ela e acho que outras pessoas também diferente aqui é 2 segundos depois estamos numa parada e eu quero compartilhar o choque cultural nordestinos amam o ar condicionado eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade não sabes porquê olha como eu me visto e quero dizer que estou muito feliz que peguei esse casaco mas só sair de ônibus você já não precisa nenhum casaco e até dá vontade pra tirar as calças como assim? dentro de ônibus tem um monte de gente de short e camiseta ar condicionado você não cangelou? não pra você tudo bem? nossa eu até botei casaco vocês são muito fortes nordestinos sei lá pra mim dentro foi sensação térmica uns 18 por aí galera forte pronta pra qualquer temperatura aliás estamos ontem eu acho que todo mundo quem é daqui já entendeu qual estado qual cidade aqui tem spoilers mais spoilers que a gente está né cidade se chama morros uma parada rapidinho um cafezinho e volta rapidinho com ônibus pra continuar o caminho gente fofoca fofoca quero gravar agora tem barulho mas quero gravar olha olha lá gringos gringos perdidos entende agora são gringos eu acho que eles tem entenderam o que pediram esse olhar eu lembro esse olhar esse olhar eu não entendi o que ele falou vamos pedir o que o motorista pediu porque ele é daqui ele sabe vamos qual que é o suco que pediu qual que é esse bacuri caramba não branco parece iogurte mas tem cara de leite ainda estou pensando nossa e esse o que que é isso essa máquina atração está na todas as skins galera vou tomar meu iogurte dizeram que o suco vai curir decidi me arriscar essa veste não galera saúde precisa até estômago é suculento é um iogurte gostoso é muito grosso parece leite de cabra mas o cérebro já não está funcionando direto depois de tanto caminho gostoso realmente para mim lembra leite de cabra galera bateu aquela sede e já como estamos aqui e eu não tenho nada para viver lá no ônibus eu peguei mais um suco que eu não conheço não sei o que que é e nunca provei a fruta se chama cajá vamos experimentar cajá cheiro é bom cheiro meio amargo e fresco caramba da minha vida não tem nada a ver com sucos que eu conheço é gostoso eu ainda pedi tapioca não aguento me preparando para ir para o nordeste eu só pensava em tapioca porque tapioca no nordeste gente é outra conversa é outro prato eu lembro que quando só cheguei no Brasil em São Paulo e tapioca eu comi só em casa fazendo eu mesma tapioca que eu estava comprando no supermercado fritava e estava mais ou menos na verdade e ela estava ah mas estou vendo foi normal mas eu não gostava que foi um pouco seca aquela sensação de papel até um pouquinho sabe mas a galera me falou que você tem que ir para o nordeste e provar lá tapioca no nordeste é outra coisa aliás no canal tem vídeo quando vem pela primeira vez uma tapioca nordestina se você ainda não assistiu corre para assistiu corre para assistiu 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 tentando imitar sotaque nordestino por enquanto sem sucesso que coisa horrorosa chegou a tapioca e eu nem vou conversar com vocês porque eu já quero provar nossa olha ela é macia olha ela é absolutamente diferente não sei pode ser porque eu não sei a tapioca é daqui do nordeste porque ela aqui é melhor tá parecendo chuasmo rofaíta carne de sol com queijo veste maria minha primeira comida de hoje gente eu não sei se creio porque o papel do nordeste é tão boa mas ela é muito boa até 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 a gente volta já já 12 segundos depois 12 segundos depois pois bem cheguei e quero ficar bem à vontade no nordeste no estado Maranhão Maranhão que tal toda a galera que tava chutando no Maranhão acertou se você não tava chutando é porque você não me segue no Instagram olha gente vou explicar vocês descobriram sobre esse passeio super inspirado agora só quando o vídeo saiu mas no Instagram eu estou compartilhando com vocês tudo ao vivo e se você me ainda não segue nas outras redes sociais aí já é jiripoca está piando né aí outra conversa aí é outra coisa né sabe vixe Maria então já não perdi tempo e me procura nas outras redes sociais foi na terra do vixe Maria então Maranhão meu galera eu só cheguei falei com algumas pessoas daqui conheci a galera que trabalha na pousada onde fiquei falei com o motorista e uma das primeiras impressões é dificuldade de me comunicar com galera do Maranhão e não por causa do sotaque que vocês estavam pensando não é? o sotaque ainda tá tudo bem tá sim tem coisa que não entendo mas tudo bem isso ainda tá tudo bem comparado com a minha dificuldade de pronunciar ou até entender os nomes da galera aqui caramba da minha vida estou 5 anos do Brasil e eu nunca ouvi os nomes não sei eu já não lembro mas eu anotei eu não tô de brincadeira eu anotei mesmo os nomes que galera tem aqui que eu encontrei Ozeia se você vai perguntar um russo ele nem vai saber se é masculino ou feminino Joubert é masculino ou feminino? Joubert é masculino galera Gleitson Gleitson esses nomes são nordestinos eu sou CQ do Brasil Gleitson 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 Lucilene Lucilene um abraço pra dona Lucilene que tem me assistido aqui que tem comentário aqui no canal caraca Fino nordeste Gleitson 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 parei eu sou pra não dar o nome dele porque nunca ouvi isso aqui galera tem seu próprio universo ser line chequeira ser a lei do estado de eduardo carimbo e na verdade eu tô falando pra caramba vamos ver o que é como eles alimentam o que que eles comem é como ele se reproduzem e como ele alimenta os turistas hoje no globo repórter aposto que é em carne de sol né já como estamos no nordestino então tá camarão macaxeira carne de sol tudo que a gente gosta porção de camarão nos petiscos trinta e oito reais eu não sei o que vocês acham do preço agora né mas eu vou dizer pra vocês que é primeiramente em são paulo tipo não tem petiscos de camarão emponada até que existe talvez existe em algum lugar mas você vai só numa praça assim para comer petiscos não dá se ainda vai existir eu acho que vai ser por volta de 100 reais tudo isso em floripa é onde eu tô morando agora também o petisco de camarão está começando com 50 e 60 e aqui trinta e oito isso que a gente compra gente eu achei barato e tem que pegar alguma coisa local né papapá papapá bolinhos de boca cheira e cheados com castelo a nossa senhora já acho que perguntou muito bom tem iguana Jesus eu vou fica a entender porque ela tá de veró expresso no nordeste eu acho que comida é mais barata é isso né ela tá vindo do sul lá em Santa da Catarina, é tudo mais caro, como foi naquela música, não lembro quem cantou, estou com fome, só estou pensando na comida, ela só pensa na comida, por favor, olha aqui, vamos provar, esse camarão de respeito, que bom, caramba que bom, ai nordeste meu país, hum, hum, e o balinho já chegaram, balinho, barulho de mel, aqui no nordeste é igual a gelé de pimenta que eu conheço, né, fora da verdade, pelo menos pronto, né, não é igual não, tá pegando fogo, bicho, é isso, não é isso, nossa senhora, bicho, Maria, o nordestino leva a palavra pimenta muito a sério, né, é bom, é bom, é bem bom, é bem bom, pode trazer o Guaraná, Jesus, se fosse Jesus, o garçom chegou e se representou, eu sou o PH, qual que é o nome dele, pra mim mistério, ai que lindo, posso ver, nunca vi garrafa de Jesus, eu vi só na lata, porque vi só em São Paulo, e lá eu sou em lata, não vou te deixar, ah não, não abriu, ah é, pensei que alga vai abrir, só vou ficar contente, meu, haha, vou me divertir de montão, obrigada, saúde, a gente vai embora, porque é muito mais tarde, porque isso se chama Guaraná, tem sabor de chiclete, e pra coisa gostosa, mas não me lembra Guaraná, não sinto a ciência, eu sou com Guaraná, sabe, sou uma limanada gostosa, o tempo da festa junina, não sei dançar esse tipo de música, mas que legal né, só agora percebi a camiseta dele, tá bom gente, tudo foi gastoso e maravilhoso, mas tem que ir para dormir, porque amanhã, tem passeios para lençóis maraneses, espere os vídeos, porque isso vai ser bomba, choque cultural, choque cultural, cara, vaca andando na rua, igual agora, do nada, isso é normal, isso aqui é caramelo, caramelo cuidador do bairro, não, olha o gosto do cachorro caramelos, são injustiçados, na minha opinião, não sei o que dizer, só sentir beijo no coração, deixa like, se inscreve no canal, até amanhã, tchau, tchau Olga, cara, é normal, bois na rua, e vi, tava andar sozinho, sem nenhum pastor, né, o que que significa isso, será que faz parte da cultura, cara, não paro de me surpreender, como é que isso é possível, como é que eu nunca tinha visto ainda, mano, vi tantos vídeos sobre o nordeste, rapaz, rapaz, cara, vimos tanta coisa aqui, mais vacas na rua, inscreva-se no canal, ative-se a notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas, é isso aí, meu parceiro, vou andar numa pesquisa aqui, o que que significa vacas na rua no Brasil, meu, tchau, meu prefeito.